Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria um medo Seria acordar e não estar com você Chega da tremedeira, um nó na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Que eu tava brigando e nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso? É uma espécie de um vício, mil maneiras de querer Pra que brigar se o amor é isso? É uma espécie de um vício, mil maneiras de querer Pra que brigar se o amor é isso? Chorar embora eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Que eu tava brigando e nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso? É uma espécie de um vício, mil maneiras de querer Pra que brigar se o amor é isso? Pra que brigar se o amor é isso? É uma espécie de um vício, mil maneiras de querer Pra que brigar se o amor é isso? Pra que brigar se o amor é isso? Eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita 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 Obrigado.